A Viana é a professora e o Everaldo com a Lula. Sou a Viana! Um, dois, três... Dançando no encontro de espanhóis. Não sei se foi por ouvir, não sei se foi por sua boca, mas entre tanto tanto encontré sua roupa junto a minha roupa. Não sei se foi por castigo, ou seja, troio da lixo, mas o abraço em minhas mãos era pincelha e lápiz de um lixo. . Segura que saia uma novidade. Segura que, você é muito lito. Uma Blahgovina. Uma Blah 보충inal. 메 то Jakarta Perman Sinal. Música 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 Música